Olá galera do Bonsai, Sul de Minas, Diogo Snegger falando para mais um vídeo. Nesse vídeo pessoal vamos atualizar as estaquias de junípero que nós fizemos há exatamente 11 meses atrás, não tão bem assim exatamente. No dia 8 de outubro do mês que vem vai fazer um ano que nós fizemos o nosso vídeo como fazer estaquias de junípero. E hoje nós vamos atualizar essas estacas que foram feitas, inclusive naquele vídeo eu falei sobre hormônio, utilizar ou não utilizar o hormônio e colocamos as nossas estacas na areia. Hoje eu vou atualizar essas estacas com várias dicas sobre a questão do manejo, porque nós vamos tirar essas estacas do berçário hoje e colocá-las em vasos individuais. As estacas que eu vou retirar do berçário não são essas, essas aqui são mudas a partir de estacas. As estacas que eu estou falando são essas neste vasinho pequeno aqui. Estão vendo aqui? São as estacas que formamos. Eu nem retirei aqui a brilhantina e as praguinhas que estão aqui nesse vaso para deixar bem nítido essa questão do cultivo, porque isso é uma coisa que acontece. Porque às vezes nós fazemos as estacas, elas ficam às vezes ali num cantinho, esquecidas, mas a intenção disso aqui foi enraizá-las. E antes da gente passar para isso aqui, nós vamos dar uma olhada nessas plantas também. Essas estacas vão fazer um ano que foram colocadas na areia em outubro, dia 8 de outubro, mês que vem, faz um ano que colocamos essas estaquinhas aqui. E essas plantas aqui, elas têm dois anos de idade, ou seja, daqui a minha estaca vai para um vaso individual. E com cerca de mais um ano, elas vão atingir este patamar aqui. É muito lento, galera. O junípero é muito lento. Vou mostrar de perto essas mudas para vocês aqui. Elas estão bem sadias e estão indo para um caminho bem legal para termos materiais futuros. Algumas dessas mudas aqui, eu já dei movimentos. Olha essa aqui que bacana. Essas aqui, algumas já tem aproximadamente um mês que eu mudei de vaso, umas tem dois, outras tem apenas uns 15 dias que eu mudei o vaso. Mas todas as mudas, cada uma delas estão aí preparadas de maneira diferente para construir materiais para trabalharmos como bonsai no futuro. questões de substratos também, algumas estão com substratos diferentes. Quem aí viu o vídeo sobre o substrato? Essa aqui foi uma que nós transplantamos naquele vídeo que nós falamos aí sobre o substrato. Mas, além disso aqui, para estar mostrando para vocês essa beleza, né? Que estão essas mudas. É só para explicar porque isso aqui que nós estamos vendo, né? Essas mudinhas minúsculas, esses galhinhos, depois que a gente tirar a brilhantina aqui, vai dar para a gente ver melhor o que tem aqui no vaso. Que quase que não está dando para ver onde está a muda e onde está o mato, né? Aqui elas já começaram a criar uma certa raiz e nós vamos passá-la agora, individualizá-las em vasos para que possam ainda ganhar mais força e crescimento. E eu estou mostrando essas para mostrar que isso foi o processo que elas passaram também e estão aí todas lindas para futuros materiais. Na descrição deste vídeo vai estar o link do vídeo aonde nós fizemos essa estaquia aqui, ok? Inclusive no vídeo que foi feito essas estaquias, eu conversei e falei sobre questão de enraizadores. Foram dois vasos desse aqui que nós fizemos estaquias, um nós utilizamos um enraizador X lá, né? E eu ainda expliquei que esse enraizador, entre aspas, enraizador, porque na realidade não é um enraizador. As outras estacas que fizemos morreram, secaram em questões de dias devido ao produto utilizado. Não utilizei nada, galera, nada nessas estacas aqui, ok? Sem nenhum tipo de enraizador, apenas areia. Acabando esse vídeo, se você quiser conferir, na descrição vai estar o link do vídeo anterior, beleza? Então vamos aqui agora para esse processo de retirada do berçário e vermos também como está aqui o sistema de raízes da nossa planta. Meu substrato está ali já preparado, né? Vou estar utilizando até um substrato melhor do que eu utilizei naquelas outras mudas, né? Para estar passando para esses vasos. Inclusive, aquelas outras mudas que nós vimos, que estavam aqui agora há pouco, elas também aparecem neste vídeo que está na descrição. E vocês podem ver aí o quanto foi a evolução dessas plantas aí. Vamos aí. Como as minhas plantas estão na areia, é muito fácil da gente poder fazer esse manejo aqui, ó. Nós tentamos não arrebentar raízes, tirarmos aqui as raízes de maneira a deixá-las, né? Intactas, porque se for preciso depois, pode ser que vai haver essa poda de raiz. Estão vendo aqui? Uma raiz bem comprida. Não vou estar podando essa raiz agora, porque depois, quando a minha planta se estabelecer nestes novos vasos, que elas vão agora individualizadas com um substrato bom, depois delas estabelecidas lá, elas vão para um outro vaso, ok? E nesse processo de ir para esse outro vaso, é que eu vou fazer alguma poda para a distribuição de energia das raízes. Essa estaca aqui eu não gostei muito da raiz dela, mas ela vai para a frente também. Vamos ver aqui mais uma. Veja bem essa aqui, ó, como está com as raízes bonitas, ok? Vamos ver aqui mais uma. Não está com as raízes tão bonitas quanto as outras, mas também vai para a Roma. Vamos ver aqui mais... Ei, galera, mas é brilhantinha, é brilhantinha, né? Não tem jeito. Um trenzinho. Essas duas aqui, pelo jeito, são as que estão mais legais em questão de raízes. Vamos dar uma olhada aqui. Essas massas de raízes. Muito boa. Vamos aqui deixar as nossas mudas separadas. Essa aqui também. Bem legal. Bastante raízes. E agora elas vão ainda gostar mais de tudo isso que vai acontecer. Por quê? Elas vão para um substrato bom, aonde poderão comer coisa boa, se desenvolver mais e serem felizes para sempre. Então, vamos lá. Nesse próprio vaso aqui que estava as minhas estacas, eu já vou colocar uma dessas mudas aqui. Coloquei um pouco de substrato aqui. Vou colocar essa que está mais forte. Dá até vontade de cortar, galera, essa raiz que está um pouquinho mais comprida aqui. Mas eu vou me segurar. Eu vou esparramar, distribuir essas raízes aqui lateralmente para que um futuro nebário seja mais promissor. aqui, a única coisa que está acontecendo aqui é nós estarmos buscando esse desenvolvimento da planta. Vamos aqui com esse rachi. Ajuda a ajeitar um pouquinho as raízes. E as mudas agora, principalmente nesse período em que estamos, né? Aqui na minha região não deve demorar começar a chover. E é uma ótima época quando começa a dar, assim, essas primeiras chuvas, as mudas que fazemos esse tipo de procedimento aqui, elas crescem bastante e se mostram para o mundo. Vamos dizer assim, é bem legal o período de chuva porque tudo vai bem, tudo se renova. Mais um vasinho aqui. Deixa eu ver aqui. Essa aqui, ó, está com raiz muito unilateral. Estão vendo? Isso. Talvez eu possa plantá-la um pouco mais inclinada dessa maneira aqui. Deixa eu ver se eu abaixo um pouquinho a câmera. Beleza? porque tudo isso, galera, que nós fazemos, principalmente essa questão que eu falei, né? De plantá-la um pouquinho mais inclinada. Desde jovem a gente já pode utilizar um pouco desse jogo de cintura nessas plantas. Mas, lembrando, volto a falar, tudo isso aqui que estamos fazendo é para um bom desenvolvimento da nossa mudinha. Isso aqui é apenas uma muda e volto a lembrar da questão das mudas anteriores que vimos que passaram pelo mesmo processo que estamos vendo aqui. Diogo, por que que algumas você está colocando em um vaso maior e outras você está colocando em um vaso menor? É tudo por questão de economia e espaço mesmo. Porque depois que essas plantas aqui se estabeleceram neste local o juniper é uma planta de crescimento lento aquelas outras mudas que eu mostrei para vocês capaz que ali ainda vai uns 4 ou 5 anos ainda para se tornarem bons materiais. Estou criando os meus materiais porque eu não tenho muitos juniperos para trabalhar. Então eu resolvi plantá-los e cá estou cultivando as minhas plantas. O que é interessante do bonsai também não é simplesmente você ter um bonsai ou fazer um bonsai? O caminho do bonsai ele é muito gratificante também. É muito prazeroso você poder plantar e construir aquele material. Existem tipos diferentes de caminhos no bonsai. Há quem goste de plantar há quem goste de comprar um pré-bonsai há quem goste de fazer tudo há quem goste de ter várias espécies diferentes há quem goste de trabalhar apenas espécies específicas e por aí vai. Tudo é aprendizado e vamos remando. A última agora a última é a última. Essa aqui quem sabe não vai ter atualização desse vídeo no futuro essa aqui foi a que menos teve raiz. Vamos plantá-la aqui assim mesmo quem sabe ela não se mostra no futuro como a mais bonita delas que estamos vendo aqui. É uma coisa que pode acontecer às vezes as plantas que descartamos são as que se mostram mais belas de todas no futuro. Estaquinhas plantadas estaquinhas regadas agora é deixar as estaquinhas serem felizes. E agora o que faz com essas estaquinhas elas vai para o sol elas vai para a sombra a gente aduba como é que é? Essas podas de raízes eu não gosto de deixar as plantas muito novas sobretudo agora aqui na minha região tem um sol muito quente um tempo muito seco então eu gosto de deixá-las onde elas pegam apenas o sol da manhã em um local mais fresco até que elas comecem a ganhar mais força aí sim elas podem ir para o sol pleno porque juniper os pinheiros são plantas que gostam de sol pleno ok adubação só daqui a 30 dias eu vou começar a adubar essas plantas aqui com uma pequena dosagem de adubo orgânico uma colherinha de sobremesa de um bocache bsm ou de uma torta de mamona um esterco de frango curtido né e por aí vai e antes de terminar o vídeo gostaria de convidar quem quiser fazer parte da nossa turma do nosso curso online agora no próximo mês começando no dia primeiro é só entrar em contato nesse telefone que está aparecendo aí e na descrição do vídeo também vai estar o link para você conversar comigo no whatsapp ok caso você queira maiores informações o valor do curso é 70 reais um valor acessível eu tenho certeza absoluta que o curso vai ser de muito proveito para você aproveite que a primavera está chegando época de mexer nas plantas faça esse curso galera se você nunca fez um curso sobre o bonsai não pegou essa questão de aprendizado de baixo para cima aproveite essa oportunidade que eu tenho certeza que vai ser de grande valia no seu aprendizado na arte do bonsai beleza pura deixa seu joinha no vídeo se inscreve no nosso canal se você não é inscrito um abraço fraterno até o próximo vídeo